Música Ali é o forte Copacabana Tato de carro do mundo de Andrade Música Alô você, Maru, vivendo no mundo Estamos aqui em plena Copacabana no Rio de Janeiro Pra você que está em casa Léoporto Militar Muito bom, Tico Copacabana Chegamos aqui no final de Copacabana Chamos ir ao forte Visitar o forte Copacabana Música Alô você, Maru, vivendo no mundo Toda hora tem Essas informações turísticas Muito bom isso aí Muito pensado Estamos aqui Final de Copacabana Alô você, Maru, vivendo no mundo Entre lá, dê seu like Compartilhe e participe Grande abraço Música